O pessoal fez o outro dia, o professor Marco Batalha fez um episódio muito interessante, inclusive especulando que Macri teria condições de conseguir no legislativo tudo o que ele quer, porque começaram a explicar, né, trouxe uma argentina e tal, que entendia o contexto lá, dizendo que tá um texto, um texto, um texto no Congresso, no Senado e tal, e eles fizeram paralelos que em vários aspectos o Brasil era a Argentina amanhã, né, que várias coisas aconteceram primeiro na Argentina, pra depois acontecer aqui. Se, por exemplo, não teve controle de capitais draconianos na Argentina, eles vão deixar o cara comprar Bitcoin aqui, na hora que o real começar a desvalorizar, eles vão dizer, não, a culpa é minha, Lula já conseguiu quebrar o recorde de Bolsonaro de emissão de moeda esse ano, né, o recorde de Bolsonaro na pandemia, né, Bolsonaro quase dobrou a quantidade de reais, e Lula esse ano já quebrou o recorde do ano que Bolsonaro imprimiu mais, né, isso? Imagina o que vem, que não tem mais plano real. É, o ano que vem não tem mais plano real. No dia 31 de dezembro, plano real até 98, foi um programa de dolarização, exatamente o que o comando do cara lá, o maluco lá, o que eu acabei de falar o nome do cara, o candidato lá da Argentina. Como? Macri. Não, esse aqui tá pra ganhar lá. Millet. Millet. É isso, é exatamente o que o Fernando Henrique fez no Brasil, o que o Millet tá propondo fazer, que é uma dolarização gradual, não tinha o RV, que é indexando os preços, até que no último dia era 2.750 cruzeiros reais, né, isso? Todo mundo já pagava, o contrato gera RV, o salário gera RV, né, isso? Aí no final, teve a crise cambial, o Brasil não tinha mais dólares suficientes, aí eles mudaram, disse, olha, eu não tenho dólar suficiente, eu não vou mais ter banda cambial, eu não vou garantir valores mínimos e máximos de dólar, vai ser câmbio flutuante, mas eu garanto que a partir de agora eu vou ter responsabilidade fiscal, eu não vou poder gastar mais de metade em folha, tem uma série de regras que vai garantir que eu vou ter superávit sistemático, ou seja, o governo brasileiro vai sempre arrecadar mais do que gasta, pelo menos primário, né, que é antes de gastos financeiros. Acabou, acabou, superávit, acabou a responsabilidade fiscal, acabou o plano real, não é isso? Se Lula fizer 100 vezes o que Dilma fez e foi condenado no impeachment, não dá nada, porque agora não tem punição, não é isso? Eu não vou mais vender esse curso, eu nunca mais vou vender esse curso no Brasil. Por quê? Porque o imposto sobre serviços vai triplicar, eu não vou dar mais de 20% a Lula pra vender um curso. A gente vai vender cursos ano que vem, mas só que mais avançados, e numa plataforma no exterior que o cara paga em Bitcoin, cartão de crédito internacional, qualquer coisa, que não vai pagar, não é isso? Que não vai ter negócio que não... Você não vai... O cara vai manter sede no Brasil? Médicos, advogados, os impostos no Brasil vão... Vai bombar, velho. O Brasil vai ter o imposto de consumo do mundo mais alto do mundo, bicho. Qual vai ser o efeito disso sobre a população? Você quer deixar o futuro de sua família dar mão do governo? Beleza, vai lá, vai investir na Bolsa Bolivariana. Os três caras mais ricos do Brasil acabaram de dar um golpe de 50 bilhões, não é isso? A empresa lá da amiga de Dilma acabou de desaparecer, que foram 300 milhões, não é isso? Sumiu... Ah, foi um engano aqui, né? Sumiu 300 milhões de reais, né? Hein? Você viu isso ou não teve? Você vai confiar e deixar seu dinheiro na mão dessa galera? Quanto você compra índice? Você não tá financiando essa imundícia e todos esses crimes ou não? Quem investe em Bolsa Bolivariana? É composta da ditadura, não é isso? Hein? Eles querem dobrar já esse ano o imposto de herança, imposto sobre herança. Vai dobrar ali... Não, já tá na reforma tributária. É porque o imposto de herança é definido pelo Estado, mas tem um teto federal que é de 8%. Vai ser 16 ano que vem. Agora vai depender dos Estados fazerem a lei, não entendo autorizando, porque tem que ser 40 dias antes e tem que ser no ano anterior. Eu não sei se vai dar tempo esse ano de Estados aprovarem pra Japa ano que vem, mas 2025 quem morrer perde metade do patrimônio, porque é 16% pro Estado, a Bahia sempre vai ser o máximo, e além disso tem os 30% de advogado, cartorial e tal. Meu irmão, quem for fazer inventário vai ter que dar metade ao governo, não é isso? Isso, então. Isso é uma coisa que eu tava dando uma lida semana passada. O Estado do Ceará já é 8%. A Bahia também é 8% já? Eu acredito que tem faixas. Tem faixas. A maioria dos Estados tem faixas. Não é 4%. Tem uma faixa de isenção, aí vai aumentando, não é isso ou não? Cada lugar é diferente, não é isso? Você tá falando dali em conta máxima, não é isso? Então, qualquer Estado tem uma faixa de isenção. O cara pega um alvará pra fechar uma conta de 5 mil reais, não é isso ou não? Não, por isso que tem tanto imóvel que o cara nem faz inventário. É, só alvará, né? Quando é pequenos valores pra fechar a conta e tal, é alvará. É isso. Mas eles vão atrás de todo mundo, professor. Acabou esse negócio de dar janelinha, não sei o quê. Acabou, velho. Se você não quiser perder metade, tem que tirar todos os bens do nome dos idosos antes da... Quem morrer com dólar no colchão, com joias, com bitcoins, pode atribuir pra quem quiser. Inclusive, você pode... Bota lá, configurações de inatividade no seu e-mail. Você pode dizer a cada pessoa o quanto você quer dar a ela e onde é que tá a senha, não é isso? Tá bom. Não precisa de advogado, não precisa de briga, não é isso? E se você não tiver nenhum filho, nenhum parente que lhe honre, você pode levar pro fundo do mar. É o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar com você pro caixão, não é isso? Ó, vamos ver essa pergunta do Júnior aqui, ó. Obrigado, Júnior. Renatão, minha honra. Comprar BTC pela Azteco na lotérica é seguro, vale? Abraço do Tocantins. Fala aí, Renato. Sua casa... Eu já morei no Tocantins, eu tive anos maravilhosos lá, foi uma grande aventura. É, o Azteco eu nunca utilizei. Eu nunca utilizei. O pessoal tá se queixando porque eles estão exigindo KSI agora. Tem alternativas muito melhores do que você utilizar uma empresa que você não sabe que é um dono nem nada. Eu acho um risco absurdo você ficar comprando sem KSI na Stackify porque você recebe e paga Pix a pessoas que você não sabe quem é, não é isso? Hein? Se você tiver em algum lugar que você possa prestar algum serviço, que você possa botar um terceiro pra fazer o Pix do cara pra você receber o Bitcoin, eu faria o Stackify. Do meu nome, do meu CPF, do CPF dos meus parentes, eu nunca usaria, não é isso ou não? Tem alternativa da BISC e a alternativa melhor de todas, a melhor alternativa se você quer comprar Bitcoin com total privacidade, é cash na mão de pessoas que você sabe onde mora. Agora, se não existia um P2P em Tocantins, você tá vendo que tem a oportunidade de você ganhar muito dinheiro, né? E se aposentar em 4 ou 5 anos de trabalho, não é isso? Hein? Arrumar, começar a organizar alguns eventos aí, faz uma palestra aí de 20, 30 conto pra dar uma peneirada assim, quem não pagar 20, 30 reais, não tem interesse. Depois você vai ver quem tem mais interesse e faz um jantar de 100 conto, vai levando o pessoal de fora, fazendo workshop. O grande avanço do Bitcoin nos últimos anos não foram os ETFs, o grande avanço do Bitcoin nos últimos anos foi a autocustódia. Nunca houve mais Bitcoin autocustódia do que hoje, nem em valores absolutos, nem em percentuais. As pessoas estão aprendendo a sacar de corretora e colocar em uma senha gerada por você, fora da internet, e que se você for bocadura, o vagabundo invade sua casa, o juiz invade sua casa, nem sua família não toma de você, não é isso? Uma dúvida minha, de vez em quando, desde que eu comecei a estudar Bitcoin, já duas vezes que aconteceu das taxas ficarem em preços astronômicos, né? Essa vez foi até mais que a outra. Absurdo, né? Então, e muito se fala que é por causa de ordinals, por causa de algumas coisas que estão sendo colocadas ali, e eu sinceramente não consigo entender direito isso daí, pra que um cara gasta dinheiro numa transação, por exemplo, pra vender uma imagem, pra criar esses NFTs, eu não entendo isso aí. Rapaz, a maioria dos NFTs, eu acho que é a lavagem de dinheiro e golpe. A lavagem de dinheiro e golpe. A maioria é a lavagem de dinheiro. Como é que alguém paga uma merda de um quadro, que o cara passou merda no quadro, não sei quantos milhões, né? Se chega num museu desse, aquilo é tudo lavagem de dinheiro. O cara deve pagar por um valor irrelevante, avaliar por um valor altíssimo, e doar pra alguma instituição e algum regime tributário que dê desconto por aquilo, não é isso? Não é possível, pô. Isso é a única explicação, é golpe. Não é isso ou não? Hein? Eu também acho, porque eu não consigo entender por que que alguém pagaria. Ele vai conseguir vender isso pra alguém depois, esse NFT? Talvez ele venda pra ele mesmo. Talvez ele venda pra ele mesmo, e aí ele pega aquele valor absurdo e coloca aquilo como colateral empréstimo em algum lugar, pega o dinheiro e vai embora, não é isso? Tem uma pessoa que você e o outro discordando aqui, ó. É, nem todo NFT é lavagem de dinheiro. Existem NFTs que fazem algum sentido. As Colorado Coins, elas já foram concebidas há mais de 10 anos, né? É, a questão é que um registro público, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um colecionável. Você é um artista que me vende um negócio e me faz um registro público, eu sou o dono daquilo. Isso vale muito, porque eu posso vender pro cara, inclusive eu posso passar publicamente, a blockchain é um cartório, né? Posso demonstrar, o NFT não é o bem principal, ele é só um certificado, não é isso? Ele é só um registro público. Você não pode considerar que ele é o bem em si, né? Isso é loucura, né? É como você achar que uma cédula de uma coisa que não é conversível a nada é um ativo, né? Ele é só um instrumento, né? Mas voltando em relação a esse negócio, é... Um dia, um dia, o Bitcoin, se ele cumprir o seu papel, ele vai valer milhares de reais. Um dia, até Fezes vai valer milhares de reais a tonelada, não é isso? Porque o real tem a não valer nada, né? Enquanto os caras imprimirem moeda exponencialmente, o valor de tudo, até de sal, de esterco, qualquer coisa, vai aumentar exponencialmente. Tinha uma menina fazendo um exemplo, que ela voltou do mesmo supermercado, que tinha feito a propaganda de alface a um centavo, e a alface estava 4,70, não é isso? Tem um vídeo circulando na internet, que é um mercado aqui perto de casa. Eles estavam vendendo caixa de bombom a 1,99, em plena Páscoa. Mas anos atrás, não é isso? Não, então, mas uma caixa de bombom era meio quilo na época. Aquela caixa da garoto, aquela amarela... Ainda existe aquela caixa amarela, tinha especialidades que era o azul, não é isso? E tinha o da garoto, que era o amarelo. A garoto não existe, mas a Nestlé comprou, não foi? A caixa é o mesmo tamanho, só que ao invés de 500 gramas, tem 200 gramas, né? Não, ao invés de chocolate, é porcaria de gordura vegetal hidrogenada, tudo quanto é lixo. Então, vamos lá.